Hoje a gente vai estudar anatomia usando um novelo, um rolo aqui de barbante. A gente vai estudar anatomia usando um cano, tá? Esse caninho aqui de colocar a parte elétrica dentro. A gente vai estudar anatomia com um cano tigre. Vocês vão ver a importância do cano tigre. A gente vai usar uma laranja para estudar. Essa laranja está podre, mas a gente vai usar a laranja podre também serve, tá? A gente vai usar um pacote de leite também. Vocês estão se perguntando, pra que a gente vai estudar anatomia com isso? Calma. Infelizmente meu chocolate está vazio, tá? Porque esse tipo de coisa aqui em casa acaba rápido, tá? Mas a gente vai utilizar a embalagem do chocolate para estudar anatomia. É importante pra gente. Esse tripé vai ser importante pra gente. A cabeça do tripé aqui vai ser importante pra estudar. O que mais? Essa caixa de ovo vai ser importante pra gente estudar. E esse capacete aqui, ó, vai ser importante pra gente estudar também. E aqui eu trouxe também uma bombinha. Essa aqui é de álcool gel, ó. Então já vou aproveitar e passar álcool gel na mão pra garantir, né? Então vocês vão ver que a gente pode estudar anatomia usando essa bombinha e esse líquido que tem aqui dentro. Então hoje a gente vai estudar a base de analogias. Então pra vocês entenderem bem a anatomia, pra vocês entenderem a anatomia das coisas, façam analogias. A analogia é muito importante pra vocês, tá bom? Então quando a gente usa analogias, fica mais fácil de você aprender. Vocês vão perceber que tudo que foi construído até então na história da humanidade, tudo foi baseado no corpo humano. Antes quando eu me apresentava, ó, eu sou professor, doutor de... Hoje não, eu sou professor, youtuber e falo de anatomia humana de forma fácil e descomplicada. Eu vou ensinar vocês como transformar dois anos de estudos de anatomia humana em apenas dois meses, de forma simples e descomplicada. Vocês vão ver que é possível. Sabe qual é a ferramenta mais importante que vocês têm na mão de vocês pra aprender anatomia ou pra aprender qualquer matéria que vocês queiram? Autonomia. Quando você tem autonomia, ninguém te segura, cara. A primeira coisa que eu vou usar pra ensinar alguma parte da anatomia pra vocês é essa aqui, ó. É o meu novelo. E eu quero que vocês tenham uma lição muito importante na vida de vocês. Principalmente sobre anatomia. Não é o que você tá aprendendo. É como você tá aprendendo. Metodologia é a coisa mais importante que tem pra você aprender qualquer disciplina. Seguinte, gente. Eu vou passar aqui agora algumas analogias que eu costumo fazer pra vocês aprenderem alguma parte do corpo. Por exemplo, quando vocês olham um novelo desse tipo. Que parte do corpo você acha que eu vou utilizar pra explicar esse novelo aqui, ó. Vocês começam a estudar sistema urinário, vocês estão lá naquela parte, quer ver? Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Uma imagem bacana. Espero que vocês não estejam traumatizados com esse tipo de imagem, tá? O que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. São os rins, tá bom? Então a gente tá aqui pra estudar os rins. Lá no interior dos rins, na entrada lá, quando as arteriolas entram nos rins, pra ter a entrada do néfron, deixa eu tirar isso aqui, ó. Quando a gente tem aquela entrada de sangue nos rins, coisa do tipo, filtrado glomerular, você vê esse nome, ó. Filtrado glomerular, que é aquilo que entra nos rins pra ser filtrado. Então, você tem lá o seu sangue, seu sangue passa pelos rins e vai ser filtrado. Quando ele entra pra formar o filtrado, ele entra dentro de uma cápsula onde você tem capilares enrolados, assim, ó. Onde a gente tem uma estrutura chamada glomérulo. Vocês não têm o glomérulo? Tanto que o que entra aí nos rins é o filtrado glomerular. Então, o que tá vindo do sangue vai entrar aqui nos rins, entrar no néfron e formar o chamado filtrado. E aí tem uma pergunta que o pessoal costuma me fazer. Rogério, cara, o que é um glomérulo? É isso aqui, ó. Isso aqui é um glomérulo. Se você souber a origem dos nomes em anatomia, você vai ver que tudo que termina com ulo e ula em anatomia, e se você me acompanha na internet, você já sabe disso, ulo e ula são diminutivos. É como se fosse ino e inha no português. Sabe o que significa glomo de glomérulo? Significa novelo. Ou seja, o glomérulo é um novelinho. Então, isso aqui é um tipo de novelo. Então, qual que é a vantagem da gente ter o glomérulo dessa forma aqui? Quantos metros de barbante eu tenho aqui? Sei lá, eu acho que tem uns 100 metros de barbante aqui. Imagina quantos metros de capilares vocês têm dentro dos glomérulos. Eu digo porque são metros mesmo. Tá bom? Você tem um monte de capilares enrolados ali, e se você abrir o que você tem lá, ó, olha o tamanho que isso vai ficar. Então, imagina que isso aqui é um capilar glomerular, e ele fica dentro de uma estrutura, toda enroladinha ali. E qual que é a vantagem de ele estar lá? Quando ele está enroladinho, eu posso colocar um monte de capilares ali dentro. Então, eu posso colocar metros de capilares ali dentro. E pelo fato do sangue chegar nessa região onde eu tenho capilares enrolados dessa forma, como se fosse um novelinho, sabe o que acontece? O sangue vai chegar com pressão aqui. Então, a pressão glomerular é muito mais alta do que a pressão arterial. Isso favorece o quê? A entrada do filtrado pra dentro dos rins, dos néfrons, no caso, né? Então, isso tudo facilita. Essa conformação do glomérulo facilita a entrada dos líquidos e eletrólitos pra serem filtrados aqui pelos rins e formar o filtrado glomerular. Então, tudo que a gente tem no corpo humano não é à toa. Então, você vai escrever aí que o que vocês chamam de glomérulo, o que que é? É glomo, novelo. Ulo é inho, é diminutivo. Então, o glomérulo é um novelinho de vasos sanguíneos. Pra quê? Pra caber o máximo possível de vasos sanguíneos ali dentro daquela cápsula de boma, onde fica o glomérulo. e pelo fato de ele estar lá, todo enroladinho ali, o sangue chega com uma pressão violenta ali dentro, o que facilita a absorção do filtrado pra dentro dos néfrons. Tá vendo que a estrutura do glomérulo já pode mostrar pra gente a função desse glomérulo? Não é legal isso? Então, isso é muito legal. Isso é muito bacana. E quando você começa a entender o porquê das coisas, isso vai ficar muito mais claro pra vocês. Entendeu? Então, a primeira forma que eu falo pra vocês aqui, pra vocês aprenderem anatomia, é sempre a base de analogias. Então, eu trouxe uma outra coisa aqui pra vocês entenderem o filtrado renal aqui. Então, essa outra coisa, é essa laranjinha aqui. Eu aproveitei essa podre aqui, que como eu não vou comer essa laranja, então depois eu já jogo fora. Então, aí ninguém fica doente com essa laranja aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês essa laranja e vocês vão ver que essa laranja, ela tem, assim, uma semelhança incrível com os seus rins. Então, olha só uma coisa. Vou mostrar de novo os rins aqui. Então, o que eu vou mostrar pra vocês é somente os rins agora. Então, perceba o seguinte. Os rins externamente, eles possuem uma cápsula. Então, essa porção mais externa dos rins aqui, ela é a cápsula renal. Então, aqui vocês têm uma cápsula renal. É uma cápsula de tecido conjuntivo, tá? E essa é uma cápsula protetora, tá? Porque ela vai dar resistência ao tecido renal. Então, você pega um rin, um rin é molinho. Se você tirar a cápsula do rin, se você cortar a cápsula do rin, ele vira água. Qualquer órgão, se você tirar a cápsula externa dele, ou envoltório dele, ele fica ali com o efeito. Porque 70% do seu corpo é água. E pra você ter uma melhor conformação dessa água, porque nossos tecidos... Sabe o que a gente é? A gente é um geleião. Basicamente, a gente é uma geleia enorme. Então, essa geleia enorme, ela fica envolvida pela pele. Que é, de certa forma, uma cápsula aqui. Se você olhar essa laranja aqui, o que você vai ver nessa laranja? Essa porção mais externa do rin aqui. Que é a cápsula renal. Então, você vai ver essa cápsula renal. Então, a cápsula é a casca do rin. Tá bom? Então, essa casca mais externa da laranja corresponde à cápsula renal. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Deixa eu fazer uma coisa que está me incomodando. Sem a pélvica renal, estava bem esquisito aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou cortar essa laranja aqui. Tá seca, hein? Quem me conhece das antigas, já conhece essa analogia aqui. Então, quando você olha uma laranja, um tomate, alguma coisa por dentro, o que a gente vai perceber? Olha que coisa interessante. Se você olhar o rin aqui, o rin tem uma cápsula mais externa que corresponde à cápsula renal. Essa parte mais externa aqui é a cápsula renal. O que é a cápsula renal aqui? É a casca da laranja. Isso aqui é a casca da laranja. Então, está aqui. Você quer aprender um rin? Você estuda com uma laranja. Então, o que é essa casca externa? Essa casca externa representa a cápsula renal. Está vendo que aqui dentro tem essa parte branquinha? Acho que não vai vazar no meu computador. Está aqui. Essa parte branquinha que depois que você chupa a laranja vai corresponder ao bagaço lá no fundo. Sabe o que é o bagaço? É isso aqui. O bagaço é essa parte aqui. Que corresponde ao chamado córtex renal. Então, se eu pegar essa parte dos rins aqui entre a cápsula e as pirâmides renais isso aqui a gente vai chamar de córtex renal. Isso aqui é o córtex. Então, o córtex é esse espaço aqui entre a cápsula e as pirâmides renais que são esses triângulos aqui evidentemente. Então, é interessante que você saiba que o córtex renal é a parte funcional dos rins. A parte onde o sangue é realmente filtrado é aqui no córtex. Se a gente chegar bem pertinho lá no córtex você está vendo aqui que eu tenho capilares sanguíneos corticais aqui? É aqui que a gente está tendo aquele processo de filtragem glomerular. Esse processo está acontecendo aqui no córtex porque o néfron é uma coisa longa. se estende desde as pirâmides renais até quase a cápsula renal aqui. Tá bom? E esses capilares aqui são os capilares que eles vão levar o sangue para os rins para serem filtrados. Tá bom? E depois eu tenho aqui pequenas veias vênulas que vão conduzir o sangue de volta para a corrente sanguínea sendo reabsorvido aí no rim. Tá bom? Então é importante que você conheça essa estrutura e a parte funcional do rim é o bagaço aqui. Então a parte funcional do rim é o bagaço. Então a casca é a cápsula. O bagaço é o córtex. E essa parte aqui onde a gente tem o sumo da laranja o suco da laranja sabe o que é isso? Isso aqui corresponde às pirâmides renais. As pirâmides renais são esses triangulozinhos aqui. A gente tem cerca de 7 a 9 pirâmides renais por rim. Isso pode variar mas geralmente esse é o número médio que as pessoas têm. É nessa região aqui que está sendo produzida a urina. Então se você pensar que o córtex ele está filtrando o seu sangue o que vai ser transformado em urina se vocês perceberem se conecta com a pelve renal que é isso aqui. Está vendo que a pirâmide renal se conecta com a pelve renal que é isso aqui. Isso aqui é uma imagem 3D da pelve renal aqui. Está bom? Então aqui nessas pirâmides renais vocês estão vendo como as pirâmides aqui da minha laranja elas estão bem molhadinhas? Então quando eu apertar essas pirâmides o que eu produzo? Eu estou fazendo um pouquinho senão vai cair no meu computador isso aqui. Então quando eu apertar aqui ou seja quando o meu córtex que é essa parte do bagaço começar a fazer a filtragem do sangue o que acontece? Parte desse sangue filtrado vai virar urina. Então basicamente o que é urina? A urina é água uréia, ácido úrico e um monte de íons lá como sódio, potássio, cloreto e um monte de coisa. Então quando eu aperto isso aqui essa parte de dentro que vocês estão vendo aqui corresponde as pirâmides renais é onde eu estou produzindo a urina. Então esse líquido aqui que vocês estão vendo é urina. Então quando vocês chupam uma laranja vocês estão bebendo o xixi. Então quando a gente estuda uma parte anatômica você tem que fazer uma analogia, tá bom? Então nesse caso qual analogia é feita? A cápsula renal é a casca da laranja o córtex renal corresponde ao bagaço da laranja a parte funcional dos rins as pirâmides renais são as regiões onde a gente produz a urina e corresponde aquela parte onde a laranja é mais molhadinha e aí quando a gente aperta a laranja ela vai produzir a urina que é conduzida a pélvirenal posteriormente ao ureter posteriormente a bexiga e posteriormente a uretra elimina essa urina tá bom? Então é assim que é produzida a sua urina Ah Rogério o que não vira urina? Basicamente sabe quantos litros de sangue passam pelos seus rins por dia? Você não vai acreditar passam quase 200 litros de sangue pelos rins por dia através da circulação Então se a gente perceber aqui uma coisa se eu colocar tá aqui então essa parte aqui é interessante olha que legal é isso que você tem que entender que a artéria renal aí o sangue entra e você pode perceber que eu tenho aqui essas colunas renais que são essas estruturas entre as pirâmides que elas vão servir de passagem para os capilares sanguíneos aqui e aí os capilares sanguíneos eles tem que evidentemente atingir o córtex se vocês perceberam o pessoal às vezes olha a parte dos rins a artéria renal não tem a exata dimensão da profundidade disso aqui então quando você olha uma artéria renal ela vai levar o sangue até o córtex renal que é lá no córtex que o rim vai filtrar o seu sangue e aí o que ele vai fazer substâncias que serão reabsorvidas para a sua corrente sanguínea vão voltar para os capilares venosos através da veia renal que está aqui tá bom então essa azulzinha veia renal ah Rogério e o que for formar a urina vai para a pélvia renal vocês estão vendo aí que a gente tem dois caminhos de saída então sempre o sangue entra pela artéria renal e ele vai chegar lá no bagaço da laranja lá no bagaço da laranja é onde a gente vai ter a filtragem do sangue oh legal só que eu preciso filtrar sódio potássio e cloreto precisa voltar para a corrente sanguínea ah legal vai voltar por aqui ah Rogério eu tenho toxinas na corrente sanguínea como ureia ácido úrico e outras substâncias que precisam ser excretadas para onde elas serão conduzidas para a pirâmide renal e para para a pélvia renal posteriormente ureteres bexiga uretra e sai fora tá bom então isso é para vocês entenderem como uma laranja pode fazer vocês aprenderem toda essa parte aqui de sistema urinário principalmente dos rins então quando vocês forem estudar rins utilizem isso que eu falei para vocês o novelo vai ser o glomérulo e a laranja vai ser a estrutura interna dos rins eu trouxe aqui um capacete para vocês verem por que eu trouxe esse capacete aqui se eu bater com esse cano na minha cabeça dói dói de verdade pode machucar o que eu vou fazer aqui eu vou colocar meu capacete esse aqui é meu capacete de bike tá bom que eu ando de moto também faz sentido da aula de capacete é meio estranho mas por que que eu coloquei esse capacete aqui porque esse capacete aqui agora quando eu colocar um capacete agora eu posso bater à vontade agora não está muito ainda você sabe como que o capacete foi desenvolvido se eu contar para você você não vai acreditar como que foi o sistema de desenvolvimento dos capacetes sabe como que vai ser como que foi aqui ó ó o que que é isso aqui isso aqui é uma chapa chapa de acrílico tá acrílico não é chapa de plástico aqui ó tá bom por dentro do capacete a gente tem uma espuminha aqui ó tem uma espuma para proteger minha cabeça e tem isopor então como que é feito o capacete sabe como que o capacete é feito é assim ó você tem uma chapa interna que é mole tá bom então geralmente é uma chapa mole ela vai estar forrada ali tá bom e você vai ter ali um isopor e aí lá do lado de fora eu tenho uma camada externa de revestimento aqui ó que é a camada de plástico para que que eu tenho isso aqui para proteger minha cabeça já caí de capacete já quebrei capacete de bike sabe como foi desenvolvido o capacete a partir da estrutura da anatomia do crânio então foi a anatomia do crânio que promoveu o desenvolvimento de capacetes cada vez mais resistentes sabe como que é feito o crânio como que é feita a calota crâniana ó por dentro uma chapa de osso compacto é o meu crânio por fora uma outra chapa de osso compacto que eu vejo aqui ó meu crânio tá bom no meio dos dois o que que eu tenho eu tenho uma camada de osso esponjoso que é o isopor isso aqui que a gente tem essa estrutura ela foi totalmente desenvolvida a partir do crânio humano então foi a partir do crânio humano que os capacetes foram desenvolvidos hoje estão cada vez mais leves né sabe porque que o crânio é leve porque no meio desses ossos do crânio sabe o que a gente tem cavidades preenchidas por ar que são os seios aéreos quer ver deixa eu mostrar pra vocês aqui ó parte óssea pra vocês verem então tá aqui o crânio se a gente pegar essas chapas do crânio essas chapas então vou deixar transparente só pra vocês verem vamos abrir vai aqui ó o que que a gente vai ter aqui no crânio aqui é uma chapa externa de termoplástico ó lá tá aqui ó chapa externa de termoplástico ok lá dentro o que que eu tenho eu tenho uma outra chapa interna aqui que no caso do capacete é um forro que é fofinho tá bom como que é a estrutura do crânio humano o crânio humano é o capacete mais perfeito que vocês podem imaginar você tem uma camada de osso compacto esse aqui é o osso compacto osso compacto é rígido tá o bichão é é rígido mesmo tá aqui ó com chapa interna de osso compacto também aqui ó sabe o que tem no meio dos dois aqui ó tem osso esponjoso no meio dos dois aqui ó esse osso que tem entre os dois aqui ó é uma chapa mole sabia que o osso esponjoso sabe quando você vê uma parte do osso principalmente as diáfises né dos ossos longos elas são moles elas resistem a impactos então isso aqui é uma chapa de osso esponjoso no meio ó então dessa forma essa estrutura do crânio aqui consegue resistir a enormes impactos inclusive você tem essas estruturas do crânio né ninguém fala isso pra vocês sabe pra que servem as estruturas do crânio também além de unir os ossos do crânio não geram movimentos mas quando você tem um trauma craniano grande ou um trauma de alta energia a primeira coisa que acontece aqui é essas estruturas aqui elas darem uma esgarçada entre elas pra que? pra dar uma absorvida nos impactos por isso que as fraturas do crânio a maior parte são por afundamento não é que nem uma fratura de rádio que forma bico de faca segunda coisa na parte interna aqui a gente não tem periósteo então essa fratura se houver aqui não forma calo ósseo aqui porque o calo ósseo poderia comprimir o tecido cerebral você entende a manufatura da coisa? e aqui vem a cereja do bolo o osso esponjoso que a gente tem aqui entre as duas chapas de compacto é mole então quando você bate aqui e gera uma lesão essa chapa mole aqui ela rasga antes de machucar seu cérebro tá bom? então o seu crânio ele aguenta impactos enormes antes de você ter um traumatismo craniano com lesão cerebral tá bom? por quê? porque a estrutura dele é uma estrutura mais resistente que um capacete evidentemente tudo tem limite né? então não adianta você achar que você vai dar uma baita numa cabeçada no chão cair de cabeça que seu crânio vai aguentar então tudo tem um limite elástico aí quando você extrapola o limite elástico seu osso rompe e pode ter uma fratura e uma lesão cerebral tá bom? e é interessante a gente observar como um capacete foi desenvolvido pelo estudo do crânio humano na verdade não foi nem sabe de qual bicho o pessoal tem estudado pra desenvolver capacetes mais resistentes vocês não vão acreditar cara do pica-pau então o pica-pau que ficava batendo a cabeça o tempo todo eles queriam saber porque o pica-pau não tinha concussões e aí verificou-se que no pica-pau essa estrutura ela é muito mais resistente e a diploi ela absorve mais impactos e aí esses impactos não vão diretamente pro cérebro do passarinho tá bom? então os capacetes eles são desenvolvidos a partir do crânio humano não é legal essa história? então vocês aprenderam aí que a diploi que é essa estrutura do crânio humano sabe o que significa diploi? você tem duas chapas de osso compacto e uma chapa de osso esponjoso no meio esse termo diploi significa embrulho então esse tipo de tecido que a gente tem nos ossos do crânio são chamados de embrulho embrulho de que? é uma chapa de isopor que é o osso esponjoso revestida por duas chapas de termoplástico osso compacto aproveitar que a gente tá falando de ossos aqui olha isso aqui eu trouxe pra vocês um cano o que eu vou ensinar agora com esse negócio aqui isso aqui representa um osso longo você já parou pra pensar porque os ossos longos eles são ocos por dentro? cara isso aqui se você se você ainda não estudou isso na biomecânica provavelmente você vai se surpreender com essa informação aqui por que que um osso longo é oco e no seu interior eu tenho o revestimento da medula óssea você sabe que medula medula significa miolo quando você vai fazer a doação de medula óssea geralmente a doação de medula óssea ela é feita na cristelíaca feita em ossos planos em geral no externo também tem uma boa qualidade de medula óssea vermelha mas aqui dentro existe medula óssea assim sabe por que? porque foi o espaço que o osso economizou pra você colocar a medula óssea lá dentro sabe como? por que que eu não trouxe uma vassoura e trouxe um cano? porque uma vassoura é sólida ela é madeira sólida por dentro o que que você acha que é mais resistente? um cano oco ou uma madeira sólida? aí a pergunta é por que que o cano oco é mais resistente? porque assim os ossos longos eles foram feitos pra que? isso aqui é um osso longo ele foi feito pra resistir a cargas axiais cargas dessa forma aqui ó ou seja resistir a impactos toda vez que você gera um impacto no seu esqueleto seu fêmur e sua tíbia fazem isso aqui ó eles envergam tá vendo? ó que o cano dá uma envergada aqui ó por que? porque ela tem duas traves ósseas aqui ó se excesso de tecido fosse sinônimo de resistência a base de um prédio seria totalmente sólida não seria com pilares finos você já viu que no no seu prédio você tem um monte de pilares fininhos segurando toda a força do seu prédio lá? por que que isso acontece? a mesma coisa acontece com os ossos eles ficam sustentados somente nas laterais pra quê? pra resistir a cargas axiais entendeu? se você tivesse um osso totalmente sólido primeiro ia ser um peso desgraçado seu esqueleto ia ter o peso do Wolverine então não ia ser uma coisa muito legal segundo ele ia sofrer fraturas com mais facilidade por que? porque quando eu tenho esse tipo de osso só nas bordas ou seja ele funciona como se fosse uma coluna de prédio ele vai distribuir as forças nas laterais então nossos ossos eles são resistentes a forças de compressão que são forças axiais então quando você pula salta o que que você faz? isso aqui ó o que que é a força peso? desculpa o que que é o impacto? é a sua força peso mais a força da gravidade tá? a sua massa corpórea mais a força da gravidade então aquilo vai dar um impacto nos ossos o que que é o impacto? é aquela força de reação do solo nos seus ossos então a gente tem uma impactação enorme então você joga sua massa e aí o chão vai devolver a mesma massa tá bom? vai devolver o mesmo peso pra você então se você tem 120 quilos você vai dar uma carga enorme quando você dá um salto entendeu? e isso vai ser absorvido pelos ossos e os ossos tem essa capacidade de envergar aqui ó tá bom? eles envergam tá bom? então os ossos são resistentes eles são moles se eles fossem totalmente duros eles iam quebrar com facilidade tá bom? então tem que ter uma certa resistência pra você entender por que que os ossos são ocos tá bom? eles são ocos porque são mais resistentes se forem ocos resistem mais a cargas axiais tá bom? são mais leves e aí no interior do osso aqui o que que eu faço? eu posso colocar a medula óssea então a medula óssea pra economizar espaço foi colocada lá dentro dos ossos tá bom? então isso é muito importante de entender em relação a estrutura dos ossos aqui ó olha que legal agora eu vou colocar lá no meu programa tá aqui ó o fêmur o fêmur é um osso longo igual a esse cano a tíbia é um osso longo mas a tíbia é triangular essa conformação da tíbia de forma triangular deixa a tíbia ainda mais resistente ao invés de ser tubular a tíbia é triangular a tíbia é mais resistente ainda que o fêmur tá? porque ela tem essa conformação triangular a tíbia se você faz uma secção transversa ela é triangular então essa estrutura aqui ó oca dá mais resistência para os ossos leveza e aqui dentro vai caber a medula óssea importante órgão do sistema linfático você fala Rogério não é do sistema imunológico? é o sistema linfático é o sistema imunológico eu trouxe um outro objeto aqui é que sabe o que aconteceu? eu tô sem o meu aspirador de pó aqui em casa então eu tô sem o aspirador de pó então eu vou fazer o seguinte essa analogia aqui é uma analogia muito frequente pra gente falar sobre a traqueia então a traqueia é uma coisa que eu que eu gosto muito de estudar então eu vou mostrar aqui a imagem da traqueia sabe o que significa traqueia? traqueia significa enrugada traqueia significa enrugada rugosa e lembra que as coisas sempre foram construídas de acordo com os princípios do corpo humano o tubo do aspirador de pó ele também tem essa característica enrugada igual uma traqueia por quê? porque a traqueia tem essa conformação porque aqui vai passar ar com pressão então é a diferença de pressão do ar que entra e sai que permite a absorção dos gases pelos seus pulmões então o ar só consegue entrar nos seus pulmões porque quando ele é submetido a essas pressões na traqueia eu posso meter uma pressão enorme aqui ó eu não vou conseguir fechar esse tubo aqui ó diferentemente de um esôfago por exemplo se eu colocar o esôfago aqui atrás ó olha como que é o esôfago ó olha lá o esôfago quando não tá passando comida ele fica tampado quando passa a comida ele anda a comida anda sobre ele tá bom só que na traqueia isso não pode acontecer por quê? porque eu tenho pressão de ar e primeiro você tem que respirar o tempo todo então como que a traqueia é feita? ela é feita de semi-anéis ó é como se fosse esse tubo aqui só que cortado aqui atrás ó por que que ele é mole aqui atrás? por que que aqui é musculatura lisa? evidentemente porque aqui atrás a gente tem a passagem do esôfago se ela fosse totalmente fechada correria o risco de aqui atrás vocês tem a coluna vertebral ó então se eu colocar a parte óssea aqui ó vocês tem a coluna vertebral aqui atrás ó imagina se eu tivesse uma coisa dura na frente do esôfago e outra coisa dura atrás do esôfago quando o alimento entrasse ele não ia conseguir expandir depende do alimento você não ia conseguir engolir ia dar desfagia então por esse motivo essa parte anterior da traqueia que é mole também desculpa essa parte posterior da traqueia ela é mole isso permite a passagem do alimento mesmo se você não mastigar direito então é assim é daquele jeito né mastiga o alimento meu filho não faz igual eu dou duas mordidas e engulo dá até dor na garganta quando você engole então isso aqui é pra ajudar na sua deglutição mas o que a gente sabe é que a traqueia que é rugosa ela é muito parecida com esse cano pra quê pra quando eu submeter esse cano a pressões de ar então vocês viram que ele não entrou em colapso o pessoal gosta de chamar isso aí em pneu de colabamento né então a traqueia não colaba porque ela tem essa estrutura feita de semi-anéis sabe o tubo do aspirador de pó o tubo do aspirador de pó foi desenvolvido a partir de uma traqueia sabe como chama o tubo do aspirador de pó traqueia então o tubo do aspirador de pó chama-se traqueia vamos lá vamos mostrar mais algumas coisas aqui vocês viram que nele aqui até mostrar uma coisa interessante deixa eu ver se dá pra ver aqui o nosso amigo tá vendo que ele tem medula ele tem nervos tem a coisa toda eu fiz ele especialmente pra uma aula olha aqui esses fios elétricos aqui eles representam os neurônios então quando você quer estudar um neurônio se você quer estudar bem o neurônio quer entender o neurônio você tem que entender um fio elétrico então funciona assim esse esquema que eu usei pra fazer a parte aferente e aferente deu certo onde esses fios ficam? dentro da parede opa caiu não esses fios elétricos ficam dentro da parede então você tem um interruptor e aí quando você liga a luz rapidamente você acende a luz por que isso acontece? isso acontece porque aqui dentro tá correndo energia elétrica que é o necessário pra você acender a luz sabe como que seus músculos contraem? da mesma forma o interruptor tá lá no seu córtex motor no giro pré-central então tá lá no córtex motor você tem o interruptor aí esse interruptor vai falar assim eu quero fazer uma contração do cotovelo uma flexão do cotovelo o que ele vai fazer? ele vai apertar um botão aqui aí eu tenho fios elétricos que são os neurônios aí esses fios elétricos que são os neurônios vão levar aquela energia elétrica opa foi demais até aqui que é o músculo que vai ser contraído então o músculo quem que é? a lâmpada você entendeu? o córtex motor é o interruptor o músculo é a lâmpada e quem tá entre os dois? o neurônio o fio elétrico então o neurônio nada mais é do que um fio elétrico tá bom? é um fio elétrico não tem discussão ah Rogério pode ser um cano? não é um fio elétrico sabe por quê? porque dentro do neurônio passa energia elétrica passa eletricidade dentro dos neurônios então o que são os nervos? olha só nervos são fios elétricos ó qual que é a função desses fios elétricos? conectar seu cérebro a uma parte do seu corpo é pra isso que servem os nervos os nervos nada mais são do que fios elétricos então isso que vocês estão vendo aqui no menino são nervos são nervinhos todos os músculos precisam de inervação ou seja o cérebro é o seu interruptor entre o cérebro e os músculos vocês tem fios elétricos e as lâmpadas são os músculos só que ao invés de acenderem eles eles contraem e fazem movimentos tá vendo como é uma analogia pra você entender um nervo? pra você entender um nervo um neurônio você tem que entendê-lo na base dos fios elétricos então os fios elétricos são importantes pra você entender como que funciona uma sinapse esse fio que tá encapado aqui essa capa do fio a gente tem também nos neurônios é a bainha de mielina e os fios elétricos eles tem basicamente a mesma estrutura de um neurônio então o neurônio passa eletricidade na fibra nervosa e em volta da fibra nervosa o que eu tenho? eu tenho um conduíte pra que? porque como tá passando milhões de fibras ali imagina se não tivesse um conduíte a informação ia ser perdida existem neurônios que são neurônios chamados neurônios amielínicos eles não tem bainha de mielina sabe o que acontece? você começa a perder a informação no meio do caminho a informação é perdida então a informação elétrica é muito mais precisa quando o neurônio é revestido por bainha de mielina que é isso aqui bainha de mielina nada mais é do que o conduíte do fio aqui então a capa do fio ou seja a capa do neurônio é a bainha de mielina tá bom? eu trouxe outro esse tripé aqui ó esse aqui é meu tripé esse aqui é o tripé do coração tá? eu gosto desse só que esse tripé aqui ele vai ser importante pra vocês entenderem uma coisa os ossos são estruturas como esse cano aqui certo? pra eu conseguir movimentos entre esses ossos o que que eu vou precisar? de articulações vocês estão entendendo aqui agora o que que é isso aqui o pessoal tem uma dificuldade de entender eixos de movimentos planos essas coisas olha que legal então eu tenho aqui eu tenho esse osso e tenho esse outro osso aqui vou supor que isso aqui é um joelho aqui ó vou abaixar joelho um dobra e estica aqui ó tá vendo o joelho? então geralmente numa articulação a gente tem o que? o que que é uma articulação? a articulação é um local de união entre dois ou mais ossos então se aqui eu tenho a tíbia e aqui eu tiver o fêmur olha o que eu tenho aqui ó o joelho ó nesse caso aqui eu tô fazendo exercício de cadeia cinética fechada aqui ó ó o exercício de cadeia cinética fechada aqui ó isso aqui representa uma articulação do joelho tá vendo como é fácil você aprender uma articulação do joelho somente com essa dobradiça aqui ó então o joelho é uma articulação de dobradiça existem outras articulações que elas podem fazer outros movimentos por exemplo ó se eu priorizar esse movimento aqui agora esse aqui ó isso aqui é um movimento rotacional ó onde eu tenho esse movimento aqui ó então na primeira articulação aqui que eu tenho na coluna vertebral que é a articulação atlanto-axial entre o atlas e o axis o que a gente vai ter? 70% do movimento de rotação da coluna cervical ó 70% de rotação da coluna cervical ocorre entre o atlas e o axis nesse movimento aqui ó então é isso que a gente tem aqui ó tá entendendo o eixo de movimento? olha o eixo de movimento do joelho ó eu tenho um eixo de movimento pro joelho ó pra fazer flexão e extensão que é aquele eixo lateral aqui ó pra fazer o movimento rotacional da coluna cervical ó é outro eixo aqui eu tenho um eixo longitudinal entendeu? então pra cada movimento que você faz no corpo a gente tem um eixo diferente e os eixos ocorrem nas articulações entendeu? então isso aqui é um exemplo pra você entender ó como as articulações funcionam rogeri pra movimentar as articulações pra movimentar as articulações a gente vai ter músculos então aqui no joelho tá passando o quadríceps que ele vai se inserir aqui na tíbia e aí ele vai permitir esses movimentos aqui ó principalmente o movimento de extensão do joelho tá bom? então é importante que vocês entendam aí como funciona também uma articulação e vocês podem entender uma articulação a partir de um tripé e essa caixa de ovo aqui? essa caixa de ovo aqui é um esquema criativo pra vocês entenderem como funciona a parte superficial da pele ó a pele? mas como assim a pele, Rogério? pois é a derme superficial que é a parte que vai chegar próxima à epiderme ela possui papilas que são estruturas parecidas com a caixa de ovo aqui sabe o que as papilas favorecem na sua pele? uma melhor sensibilidade então as papilas dérmicas parecem a caixa de ovo sabe quando vocês estão trabalhando em hospital ou vocês tem alguma pessoa doente em casa e aí fala assim ó pra pessoa não ter escaras coisas do tipo faz a pessoa deitar no colchão caixa de ovo então o colchão caixa de ovo distribui melhor as forças então da mesma forma acontece na pele pra favorecer uma melhor sensibilidade então essa caixa de ovo aqui ó ela é parecida é com a sua derme superficial não é epiderme não né tá gente é derme superficial lembra do meu chocolate que tá vazio tristemente vazio esse chocolate aqui ó o que isso aqui representa? você compraria um chocolate que tá com a embalagem aberta? não né então a embalagem representa a sua pele uma vez eu vi um documentário e aquilo nunca saiu da minha mente toda vez que vocês quiserem fazerem um criativo de pele apresentarem isso na faculdade de vocês um criativo de pele vocês vão usar alguma embalagem tá bom? então você pode usar a embalagem do leite eu posso usar a embalagem do chocolate uma coisa é certa né você não compra cerveja aberta você não compra chocolate aberto então quando você tem uma ferida aberta na pele você sabe que tem alguma coisa errada tá? então essas embalagens que eu trouxe pra vocês aqui ó são embalagens pra vocês entenderem a pele uma vez eu assisti um documentário e nunca saiu da minha mente o nome daquele documentário sobre a pele sabe qual era? pele a embalagem perfeita olha que legal então a pele é a embalagem perfeita então quando a gente fala de embalagens assim vocês podem usar alguma embalagem pra vocês falarem sobre a pele então a pele cai bem em falar sobre embalagens tá bom? esse aqui ó é o último exemplo que eu trouxe pra vocês aqui ó isso aqui sabe pra que é pra representar o coração ó ó como eu não quero desperdiçar álcool em líquido ó o coração só consegue bombear sangue se tiver a passagem de sangue você já percebeu que quando isso aqui chega no fim você começa a bombear e aí já não dá mais pressão? você não tem mais sístole você não consegue mais fazer sístole ou seja pro coração bater o que que eu tenho que ter dentro dele? sangue tem que passar sangue rogero o que que acontece se o camarada tiver uma hemorragia? o que que é hemorragia? hemorragia é quando você começa até a perda de sangue através das artérias e veias se eu tiver um furo aqui embaixo ó eu vou começar a perder esse álcool aqui e aí eu vou começar a bombear quando isso aqui chegar no final e não tiver mais líquido pra bombear o que acontece? você percebe que não tem mais pressão isso aqui é uma boa ideia pra você fazer uma analogia de quando a pessoa entra em choque tá? que é o chamado choque hipovolêmico quando o camarada entra em choque hipovolêmico o que acontece? ele tá tendo uma hemorragia tá perdendo sangue esse nome hipovolêmico significa o que? hipo é pouco volêmico o que é volemia? significa pouco volume sanguíneo ou seja quando eu começo a perder sangue perder volume de sangue eu já não tenho mais força pra bombear o sangue então isso vai acontecendo a mesma coisa que o seu coração então eu consigo bombear aqui por quê? porque eu tenho líquido pra bombear quando acabar o líquido você vai ficar só naquele e não bombear nada igual o seu coração quando você entra em choque hipovolêmico não tem mais sangue passando ali sabe qual é a primeira coisa que o pessoal faz quando chega no hospital chega no PS na UTI taca soro no cara soro e adrenalina pra quê? o soro serve pra dar volume tá? então vai passar líquido ali adrenalina serve pra quê? pra aumentar a força de contração cardíaca e o coração conseguir bater tá bom? então é é interessante ver como isso funciona tá bom? então é interessante que a gente pegue coisas do dia a dia pra fazer analogias então são as analogias do dia a dia que vão fazer vocês aprenderem a anatomia de forma fácil rápida e descomplicada beleza?